Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Primeiro vídeo com minha nova câmera, né? Essa maravilha que é a Osmo Pocket 3. Gente, pensa numa câmera top. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, esses dias aí, eu tava testando ela, né? Vocês viram que eu comprei, mostrei as primeiras impressões que eu tive, o dia que eu abri ela e tudo mais. Ainda não sabia mexer em muitas coisas, né? Porém, agora, já tô aprendendo, tá gente? Então, uma das qualidades dela aqui, tipo assim, eu amei muito. Além dela ter uma ótima amplitude. Tipo assim, antes eu gravava meio que de cima. O pessoal falava assim, Maico, por que você grava assim? Por que você não coloca a câmera reta? Por que minha câmera, ela não tinha uma boa abertura? Então, eu tinha que deixar ela mais ou menos assim. Porém, essa daqui agora não precisa, gente. Que ela tenha uma abertura muito boa. Vocês percebem que pega uma parte bem grande assim atrás de mim, né? E, ó, a qualidade das coisas que vão aparecendo, ó. Muito top. Sem contar que quando eu tô andando, ó, o movimento dela fica... O movimento mais, ó. Olha só. Fica uma coisa muito boa, gente. Ui! Maticou? Ai... Quase que eu levo a mesa comigo. E falando de levar comigo, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Essa câmera tem um recurso que ela vai seguindo o meu rosto. Então, por exemplo, ó. Por mais que eu tô gravando aqui, que muitas das vezes isso acontecia com outra câmera. Quando eu tava gravando, às vezes eu tava olhando pro lugar e eu tava olhando pra câmera. Então, querendo ou não, quando eu tava vendo... Quando eu olhava pra ela, tipo assim, ela tava super torta e não tava nem pegando meu rosto. E essa tem essa tecnologia, ó. Que por mais que eu vá pra vários lados, ó. Ó. Ela me acompanha, tá vendo? Então, sempre eu vou ficar no centro do vídeo, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante. Mas, enfim. Esse vídeo não é pra falar só da câmera, né? Mas pra começar a minha rotina normal. Mas, claro que eu tinha que mostrar pra vocês, né? Tudo em detalhes. Que uma das coisas muito boas dessa câmera também é isso, gente. Tô mostrando pra vocês porque eu não vi nenhum YouTube gravando com essa câmera. Eu acredito que eu sou o primeiro porque eu não vi nenhum YouTube, assim, tipo de vlog, fazendo isso. Já vi pessoas gravando com ela. Pessoas que mostram turismo e tudo mais. Porém, vlog, eu acho que eu sou o primeiro, tá, gente? E olha que bacana. Eu coloquei ela aqui em cima do filtro. Se eu tô aqui na pia lavando a louça, ó. Olha só, ela vai me acompanhando, tá vendo? Daí tô aqui lavando a louça, falando com vocês. Daí, ó. Eu venho pra cá. Olha só. Ela vai seguindo. Gente, isso eu achei muito legal. Então, se eu abaixo, ó. Ela me acompanha, tá vendo? Isso eu levanto também. Eu posso fazer isso rápido. Ó, ela vai me acompanhando, tá vendo? Se eu quiser fazer mais rápido, ó. E detalhe. Ela tá na configuração que eu deixei pra ela me acompanhar mais lento. Tem como colocar mais rápido ainda, tá? Mas aí, como eu lembro que você tava falando, Maico, você vira a câmera muito rápido. Tá me dando até labirintite. Gente, acabou esse negócio de labirintite aqui no canal, viu? Porque com essa câmera, graças a Deus, Colocar a máscara aqui pra frente, Não vai ter mais esse problema, né? Porque ela vira super suave, ó. E até se eu correr, olha só que legal. Viu? Ai, gente, sério. Enfim, uma das qualidades dessa câmera, né? Mas é isso. Quando eu for lembrando mais coisas, eu vou falando pra vocês, né? A gente veio da van agora, né? A gente tava comprando algumas coisas. E já vou mostrar aqui pra vocês, ó. E com simples toque, ela já vira pro outro lado. Quer ver? Olha que legal. Cadê o toque? Aqui. Olha que bacana. Uhuuu! E aí, querido? Fala dessa câmera. Tu que tá acostumado a me ver gravar com câmera e tudo mais, né? O que que tu achou dessa câmera? Ah, eu acho que vai dar muito mais liberdade, né? Pra fazer os vídeos assim, né? Tipo, eu sinto que fica mais... Fica mais tranquilo, né? Tipo, nem parece que você tá gravando com uma câmera assim. Fica discreto também. Isso é muito importante. Até pra quem tem vergonha, assim. Não fica com a câmera assim, sabe? Isso. Porque parece um, sei lá, um robôzinho, um bastão assim, muito pequenininho. E sabe aquela tecnologia que eu fiz, gente? De clicar no meu rosto e ficar me seguindo? Se eu clicar no rosto do Rodrigo, ó. Acontece a mesma coisa, tá vendo? Onde eu for, a câmera vai acompanhar ele, ó. Tá vendo? Legal. Pra sempre deixar ele no meio. Então, por exemplo, se eu abaixar aqui, ó. Ela continua indo pra lá, tá vendo? Isso é muito bom, né, Rodrigo? Nossa, gente. É muito legal. É o top, assim. É tipo, é o mais moderno que há, assim, até hoje que a gente já viu, né? Isso. Eu acho muito legal, assim. Deixa eu voltar aqui pra mim, ó. Que tudo isso, gente, é pra vocês, tá bom? Tudo isso pra ter uma qualidade melhor pra vocês. Porque eu sei que um vídeo bem produzido é bem mais agradável de se ver, né? Então, era a minha preocupação isso que eu tinha sobre imagens e tudo mais. Você sabe que eu sempre priorizei essa parte do vídeo, né? Ter uma bela gravação, ter uma boa desenvoltura, né? Com a câmera e tudo mais. Então, graças a Deus, agora tem essa câmera pra ajudar vocês a ter uma qualidade de vídeo muito melhor. Então, foi um investimento pro canal, pra vocês também, tá, gente? Não é só pra mim, porque além de vocês ficarem felizes com uma qualidade melhor de vídeo, eu também fico mais ainda, tá? Então, vamos voltar aqui a câmera pro outro lado. E é isso. Vamos mostrar aqui o que a gente acabou de comprar na Havan, né? Então, a gente veio da Havan, gente. A gente comprou esse novo... Eu ia falar bastão. É varão de cortina. Varão de cortina. Porque o nosso, ó... Não mostrei pra vocês, mas olha só a câmera e tal. Ele ficou meio improvisado, né? E aí, às vezes, a gente tá abrindo a cortina, aí isso aqui cai. Deixa eu mostrar. Às vezes cai assim, ó. Tá vendo? Ele fica pendurado. A gente tem que esconder, porque... Isso aqui já tava na casa quando a gente veio, né, Rodrigo? Na verdade, isso é a tuca que deu pra gente. Ah, entendi. Daí, ó... A gente comprou o maior agora, né? Pra poder a cortina ficar com abertura melhor também. Porque ela só abria até aí e não tava muito bom, né? Então... Ó, gente. Lembra com a outra câmera, quando eu mostravava assim, escurecia tudo, né? Essa daqui, ó, não escurece, ó. Dá pra ver imagem ainda muito boa, tá? Então é isso. A gente comprou, né, esse varão aqui bem grandão. E o melhor de tudo... Abre logo aí, filho. Pra mostrar pro pessoal. Ah, gente. O design dele é super diferente, né? Ó, ele é de 1,60, né? A largura mínima até 3 metros. Então, vai ficar maior que a janela. Vai ficar melhor ainda. E a ponteira dele, gente... Olha só como é que é bonita. Tá vendo? Dá uma giradinha aí. Olha só que legal. Muito legal, né? Diferente. Daí o Rodrigo vai colocar hoje mesmo, não? É, vou colocar hoje porque a furação já tá aí, né? É só trocar. É isso. Vai ser rapidinho. Comprei o ovo de páscoa do Rodrigo. E eu comprei esse aqui da Havan mesmo, tá? Aí você pensa, ah, mas comprou um chocolate da Havan que é baratinho. Ele tem, ó, 500 gramas, tá vendo? Tipo meio quilo. Sem glúten. 35% de cacau. E disseram que é muito gostoso. Inclusive, quando a gente tava lá pegando, a menina falou, moço, você vai levar esse chocolate aqui? Porque, ó, pode comprar que esse chocolate é muito bom. Essa parte de baixo aqui, ó, não tem um copinho que ele é todo chocolate. Então, acho que é bem diferente, né? Porque geralmente tem um copinho aqui embaixo de plástico pra apoiar o ovo de páscoa, né? Então, a gente comprou esse daqui, foi R$64, né, filho? R$69. R$69, meio quilo, tá, gente? Tem vários ovos de páscoa que não é nem meio quilo e é mais caro que isso. E não é tão bom quanto esse. Segundo as pessoas que falavam que ele é muito bom, né? Então, é isso. Vamos comer, né? Vamos abrir daqui a pouco pra ver como é que é. Rodrigo tava bem ansioso pra experimentar esse ovo de páscoa. E outras coisas que a gente comprou também, deixa eu mostrar pra vocês. Foi um ralo desse aqui que já vem com uma tapoezinha, sabe? Foi R$34,90. Ralador com pote coletor. Em cima dela, assim, ó, já vem uma tampinha, né? Tipo, pra você proteger essa parte, não cair pó e tudo mais, né? Aí você rala aqui as coisas que você quer e já fica aqui embaixo num potinho. Tipo assim, eu nunca comprei esse tipo de vasilha porque, sei lá, achava que não era tão bom, né? Que isso aqui não era resistente e tudo mais. Mas assim, gente, eu fiz umas forçadinhas assim lá na loja, né? Pra ver e parece que é bom, né? Então, só usando pra gente descobrir se é bom mesmo. Mas é isso, ó. Um ralo, né? Que eu tava precisando muito. E outra coisa que a gente comprou também foram duas canecas assim, ó. Porque as nossas canecas são baixas, né? Todas elas que a gente tem pra tomar café na máquina são bem baixinhas. E daí tava espirrando um pouco de, sabe aquelas gotinhas que pulavam assim pra fora da caneca? Então. Daí a gente resolveu comprar duas dessas pra tomar café na máquina, né? Foi R$14,90 cada uma. E olha só que bonita, gente. Muito bonita, né? Tipo, o vidro dela não é liso. É um vidro canelado assim, ó. E a gente gostou bastante. Então, essa foi a nossa copinha, né? Foi isso, foi. E é isso, gente. O Rodrigo eu vou colocar daqui a pouco e já mostro pra vocês. Já deixa nos comentários o que vocês estão achando. Porque, ó, essa tá sendo a primeira gravação nessa câmera, tá, gente? Ainda tô me adaptando com a câmera. Tipo, é diferente pra mim segurar uma câmera assim como se eu estivesse segurando um tripé. Porque é acostumado a segurar aquela câmera grandona, né? Que coitada. Agora eu vou dar uma aposentadinha nela, né? Mas não que ela seja ruim, entendeu? Porque essa câmera, ela é boa da Canon, né? Uma das melhores câmeras, assim. Inclusive, ela foi considerada a melhor câmera de vlog, né? Ela continua funcionando do mesmo jeito, né? E é isso. Olha, aqui no closet, quando eu gravava, eu sempre reclamava. Eu não sei se vocês lembram, quando eu mostrava aqui, falava Ai, que escurece demais a imagem. E, gente, como é bom saber que agora, ó. Olha que legal. Posso me afastar. Posso vir aqui, se eu quiser. Ela vai me seguindo, ó. Tipo, pra onde estiver indo. E, ó, nem liguei a luz. Agora que eu quero estar com a luz acesa, né? Então, a câmera é muito boa mesmo, viu? Então, tipo, tô muito contente, né? Graças a Deus. Bem feliz, porque tá respondendo as minhas expectativas, né? E é isso. Daí, só pra vocês verem como é que ela fica, quando eu tô gravando com ela, ó. Vou mostrar ela na frente do espelho. Então, ó. Olha como ela fica, ó. Daí, eu tô usando aqui o tripézinho, né? Ó. É a câmera daqui pra cima, né? Mas, aqui embaixo, eu tô usando a bateria extra. Porque eu encaixei o suporte do tripé, ó. Porque esse tripé, é quando eu coloco na mesa, que aí eu já aproveito, abre ele e coloca assim, entendeu? Daí, com ele, fica até melhor pra você se segurar, tá vendo? E, gente, sério, muito bom. Olha só. Ele tem umas coisas aqui, gente, ó. Se eu virar, tá vendo? Continua, tá vendo? Ele vai seguindo o meu ângulo, tá vendo? Muito legal. Enfim. É isso por enquanto, querida. Aperto, volta pra mim, tá vendo? Pra vocês verem como é que funciona. Não, não. Eu aperto aqui, ó. Aí, vai pra lá, tá vendo? Enquanto eu tava ali gravando pra vocês, ó. O Rodrigo colocou o cacto aqui, tá vendo? Ele vai ficar aqui agora, no quarto, né? A gente tinha colocado ele lá na frente, mas aí agora resolveu, né? Colocar assim. Então, olha só como é que ficou. Ele puxou a estante um pouco mais pra cá. E deixou aqui por enquanto, né? É assim. A gente vai mudando tudo. Aí, aqui também, ele já colocou o varão. Olha só como tá escurinho a casa, porque a gente fechou, né? Abre lá que melhor. Agora, o pessoal vê. Olha que lindo que ficou, gente. O detalhe. Ficou muito lindo, né? E olha isso aqui. Agora dá pra abrir lá toda, filha, até o final. Ó. Tá vendo como ficou bom? Olha de cá também. Olha isso aí, gente. Ficou muito bom, né? Ótimo. Ficou bem bonito. Muito lindo. Daí a mãozinha que a gente comprou na Tokstok aquele dia, né? A gente colocou aqui na estante por enquanto, mas depois a gente ainda vai organizar tudo aqui. E olha só a visão ali do cacto como ficou, tá vendo? Quando vai chegando, ó. Já tem essa visão. Vou aproveitar agora, né? Pra abrir logo o ovo de páscoa pra gente ver se é isso mesmo, né, querida? Quer vir ter o privilégio de abrir? Ter o ovo? Quer, com certeza. Não cabe junto. Então tá. Eu vou tirar esse negócio aqui. Lembrando, gente, que ó. Essa marca aqui, ela é da Havan. Porém, o chocolate é produzido em gramado, tá? Então olha só as especificações aí, tá vendo? Gramado, né? Mas é da Havan. E tem que ver. Lá na Havan, na mesma marca, tem um monte de coisa, né? Assim, chocolate diferente também. Exatamente. Tem vários outros modelos. Inclusive, ó. Tem lá um logo aqui bem grande da Havan, tá vendo? A estátua da liberdade e o cílio da Havan. A Havan não é fraca não. Tem um de páscoa faz, né? Ah, gente. Falando em não é fraca não. Esse vídeo também, não só as outras coisas que a gente já tinha falado pra vocês que é bom, mas também a qualidade, tá? Porque hoje em dia as gravações estão tendo 4K. As televisões novas estão vindo já com 4K, né? Então essa câmera grava em 4K. Então vocês vão ter uma imagem muito melhor. Caso não esteja uma imagem tão boa assim, você vai na configuração dos seus vídeos aí no YouTube, né? Naquela... Naquela... Vou mostrar aqui, Rodrigo, onde que é o 4K. Pro pessoal não ficar na dúvida. Tá aí, ó. O Rodrigo tá entrando aqui no canal, né, gente? Pra mostrar pra vocês onde que é. Esse vídeo aí que foi gravado foi com a câmera ainda normal, né? A minha câmera antiga. Daí os novos vídeos agora que vocês vão ver. Você vai, ó. Clica e vai nessa... Nessa configuraçãozinha aqui, ó. Clicou. Aí aparece aqui, ó. Qualidade. Tem legenda, velocidade, enfim. Comentários. Você vai... Ó, qualidade tá 1080, tá vendo? Que essa é a resolução da minha câmera antiga. Clica aí. Daí, ó. Quando você clicar, vai aparecer acima dessa. Vai aparecer uma de 2.000 e pouco ou 3.000 e pouco. Que já é 4K. Daí, se tiver nessa opção pra baixo, você pode colocar na opção 2.000 e pouco, né? Ou a opção automática. Que ele vai pegar a melhor imagem que tem pra vocês, tá bom? Como eu disse pra vocês, né? Tô explicando assim porque eu não vi ninguém ainda gravando vlog com esse tipo de câmera, né? Então, pra você já saber como é que funciona, tá, gente? E como ter a melhor qualidade de vídeo. Então é isso, querido. Abre o topo de páscoa. Vamos. Abre. Bora lá. Se não se deixar, eu começo a abrir. Vamos ver se é bom mesmo, né? Vai ter uma boa porque, diante do valor dos outros ovos de páscoa que a gente vê, esse tá muito bom, né? Eu tô curioso pra ver o gosto do chocolate, porque a menina fez tanta propaganda lá no mercado pra gente. Nossa, tem um embaladinho. Que grande. Nossa, olha, é mesmo. Não tem nada de copinho, meu filho. Nossa, um cheirinho gostoso. Muito bom. Rodrigo, tira da embalagem. Agora eu vou tirar esse aqui. Tira. Tira. Tira do ovo. Nossa. Tá aí uma opção de páscoa, hein, filha? Quer economizar? Porque não que é um ovo baratinho, baratinho. Mas comparado aos outros ovos... Meu Deus do céu. E aqui é meio quilo, entendeu? Porque os outros ovos geralmente são 500, 300 gramas, 350, né? Mas, ó... Grandão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é que é? A gente vai segurar, minha mão tá limpa. Olha só. Não existe copo, tá, querida? É tudo chocolate. Não tem bolinhas dentro, né, de chocolate. Ele é isso, entendeu? E é isso mesmo, filha. Vamos quebrar agora o peito, bom? Bora provar, né? Nossa, bonitão, né? Nossa, é bom que não vem... É bom que não vem aquele copo, né? Que na verdade... Que isso. Deixa eu mostrar os detalhes dele aqui pra vocês, gente. Olha que lindo, querido. Parece que tem uma bola de basquete. De basquete não, aquela lá que é assim. Beisebol. Acho que é beisebol, né? Olha que os detalhes bonitos. Muito lindo, né? Então vamos quebrar. Quebra logo. Eu acho que ele não parte no meio. Bate assim, dá um cascudo. Ó, tá abrindo. Já ia dar logo um cascudo nele. É igual com a sua? Olha a banda. Olha a banda. Olha a parte do copo como é que é, tá vendo? Mas é isso, gente. Vamos experimentar agora pra ver se é bom mesmo, né? Quebrou os dois pedaços? Aqui, ó. Eu quero só um pedacinho, só pra experimentar agora. Hummm. 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 É cremoso, né? Hummm. Nossa, ele lembra muito do chocolate. Pera aí. Gente, quando você põe ele na boca, sabe aquele chocolate macio? Não é ceboço, tá? Não é. Não tem gosto daquele chocolate ruim. Não tem. E não é muito doce também. Ele parece lindo, se tu achar. A cremosidade. Parece um pouco. A cremosidade dele, gente, lembra do Lind. Gente, sabe quando você põe na boca aquele chocolate que ele meio que derrete? Gente, ele é um chocolate de altíssima qualidade. Ele é muito bom. Nossa, valeu super a pena. E não é enjoativo, viu? Ele é ao leite, mas não é enjoativo. Então, ó. Se na tua cidade tem Havan, corre pra comprar, porque, ó. Hummm, valeu muito a pena. Não é publi não, tá, gente? É porque realmente é muito gostoso. Valeu super a pena. Uma delícia. Mais barato que lacta. Porque no mercado tem um lacta desse tamanho aqui, que é 90 e pouco, né? E é 500 gramas, né? É. Eu não sei se é meio quilo também. Enfim. Só sei que o daqui tá muito mais gostoso. Mas a qualidade do chocolate não tem nem comparação. Muito bom. Valeu super a pena, tá? Então, ó. Nossa. Maravilhoso. Gostei. Nossa. Parece chocolate antigamente, assim. Era bom. Uhum. Só mais um pedacinho e a gente vai aguardar, né? Porque se ficar aqui, filha, a gente sai acabando com ele. Ai, me dá de corda. Eu vou até fora. Oi, gente. Bom dia. Olha só. Mais um dia de gravação, né? Já tô aqui, gente, editando esse vídeo, né? Esse que eu tô gravando agora, eu já tô editando ele. Porque é o primeiro vídeo com essa câmera. E, tipo assim, dá um pouco de medo na hora da edição e tudo mais. Até porque eu tinha falado lá no Instagram. Quem me segue no Instagram já sabe, né? Que eu comuniquei lá essa semana. Que, gente, eu tive um problema no meu computador. Lembra que já vem reclamando desse problema? Há um tempo falando. Gente, meu computador tá muito lento. Apesar de realmente computador, né, gente? Esse computador já tá bem antigo. Eu vou ter que trocar mais cedo ou mais tarde de notebook. Tenho que comprar um notebook melhor. Porque esse daqui trava muito. Meu Deus do céu. Ele é muito bom esse notebook. Ele é maravilhoso. Porém, ele tá... Não sei se a idade dele vai chegando. Entendeu, filho? Começa a não atender muito bem as edições. Ou não sei também porque a tecnologia que tá aumentando muito. Igual agora essas gravações que eu tô fazendo aqui. É 4K. Então, é mais pesado. Exige mais do computador, né? Não sei se é isso. Então, talvez eu vou ter que atualizar também por isso, né? Mas, olha. Já tô aqui de roupão. Vocês bem sabem, né? Já falei lá no Instagram também. Se você não tá me seguindo, corra pra me seguir. E por quê? Curitiba. Agora, gente, tá com cara de Curitiba, tá? Ontem tava aquele clima meio assim, né? Parecendo que não ia fazer frio. Mas depois a tardezinha pra noite já esfriou bastante. E hoje já amanheceu com aquela cara. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só lá como é que tá, ó. Olha a carinha de hoje que tá fazendo. Tá um tempo super fechado, tá vendo? E aí, o que que eu faço? Já me cravei no meu roupão, né, filho? Porque é roupão só no frio mesmo. Então, eu tô aqui já terminando de editar o vídeo, né? E daqui a pouco já vou pra academia porque já é 10 horas da manhã. Já tá na hora de ir. Ó, 10 horas e 8. Tava aqui editando o vídeo. E acabou que passou tempo demais, né? Então, é isso. Tô indo pra academia agora. Não vou mostrar hoje pra vocês lá. Mas, gente, da próxima vez que eu for fazer o treino, assim, eu levo vocês, tá? Porque como eu tô em processo de adaptação aqui dessa câmera, ainda tenho que sentir mais confiança, saber direitinho, né? Como conduzir ela. E poder levar ela pros lugares, assim, né? E gravar tudo pra vocês. Mas é isso, ó. Vou pegar minha roupa de academia aqui agora. Que eu acredito que já tá seca, né? Tá meio assim resfriada porque... Dormiu aqui, né, querida? Mas vai ser ela mesmo. Então, vou pegar uma roupa aqui. Vou pegar essa azul aqui que eu achei ela melhor. Essa daqui ela seca bem rapidinho, ó. Vou pegar ela e esse short aqui, ó. De praia. Por enquanto é isso. É que, na verdade, gente, eu tenho que comprar roupa de academia. Sabe que eu não tenho. Mas a gente ainda vai comprar, né? A gente viu as roupas na Centauro que eu achei ótimo pra academia. E dava com preço muito bom. Então, essa semana... Então, essa semana aí o Rodrigo, a gente vai lá, né? Pra poder comprar essas roupas de academia. E ficar com uma roupa melhor, né? Porque essas aqui é que eu costumo usar em casa. Eu tô falando pra vocês, gente. Eu tô sem roupa. Preciso comprar roupa demais. Aí você vê, né? A gente compra uma câmera cara, mas não compra short, né? Não compra roupa. Mas é isso mesmo, fria. Tá tudo certo. Eu tô feliz com a minha câmera. Então, é isso. Trocar de roupa agora e partir pra academia, tá? Então, eu vou finalizar esse vídeo também por aqui, tá bom? Esse vídeo ficou menorzinho que os outros, sabe, gente? Mas, como eu quero editar logo ele pra colocar no canal, então eu já tô logo ansioso pra ver como é que ele vai ficar, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se são novinhos aí no canal e não é inscrito, não percam mais tempo. Já se inscrevam no canal. Deixem também o seu like no vídeo. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. E isso que tá passando aqui na tela. Um beijo bem grande de cada coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.